Olá pessoal, bem-vindos ao canal Notícias e Realities BR, seu espaço dedicado a trazer uma ampla gama de informações atualizadas e emocionantes. Hoje trazemos um mix de notícias, desde as mais impactantes até aquelas que nos tocam profundamente. Infelizmente temos uma notícia triste para compartilhar, mas pedimos antes o apoio de vocês com um simples gesto. Deixem o like, inscrevam-se no canal e ativem o sininho das notificações para não perderem nenhum conteúdo nosso. Vamos juntos nessa jornada de informação e entretenimento. Vamos começar? Nesta segunda-feira, dia 22 de janeiro, Whindersson Nunes, de 29 anos, usou as redes sociais para interagir com os fãs e admiradores do seu trabalho. O humorista acabou recebendo uma pergunta sobre o momento em que conheceu o lado ruim da fama. De acordo com o artista, a ocasião em que suas redes sociais receberam maior alcance de visualização foi quando seu filho, infelizmente, partiu. O dia em que meu Instagram mais foi visualizado foi quando meu filho partiu. O que é ruim chama muita atenção. Muita curiosidade pelo desconhecido do lado das pessoas. Iniciou Whindersson Nunes através dos stories do seu Instagram, onde ele possui milhões de seguidores. O influenciador continuou. As mesmas pessoas que me deram a vida que eu tenho, que também deram muitas alegrias à minha família. O lado ruim foi ter descoberto ter que equilibrar a mente para não enlouquecer com essa informação. Triste que a régua que o universo me deu para medir até onde ir tenha sido numa situação tão paia difícil para mim. Manter a mente limpa e pedir a Deus que perdoe a quem não sabe o que pensa e o que faz, finalizou Whindersson Nunes. O famoso teve um filho com a influenciadora digital Maria Lina, só que o bebê infelizmente não resistiu e partiu em maio de 2021. João Miguel nasceu prematuro de 22 semanas e ficou internado na UTI, uma gravidez sadia geralmente dura em média 40 semanas. Na época, Whindersson chegou a compartilhar com o público a música que havia feito para o menino. Filho, escrevi essa música no hospital. Queria que você o ouvisse na sua saída, atestando o maior milagre. E você saiu, não para casa, mas para a melhor casa, ao lado do melhor. Desculpa as pessoas falarem de você, tão pequeno, sem nem poder se defender. Eu realmente tento entender. Talvez seja um dos motivos dele ter suado sangue na oração do Gethsemane. Deve ter sido muito difícil amar toda a humanidade até o último segundo. Amou tanto que pingava sangue do seu corpo, de tanto amor por nós. E eu tento não odiar quem desejou mal ao meu filho, mas sou humano. Meu coração parece que vai sumir para dentro e engolir o meu peito. Disse ele através do Instagram. E é muito triste, né pessoal, essa perda que teve o Whindersson Nunes e também sobre o que ele falou do lado negativo da fama. O que é que vocês acham, pessoal? Deixe aqui o comentário abaixo e vamos à próxima notícia. Recentemente, pessoal, a Gretchen usou as redes sociais para repudiar falas machistas ditas por alguns participantes do BBB24. A rainha do Rebolado se revoltou ao ouvir MC Bin Laden, Vinícius, Rodriguinho, Juninho e Luigi falando sobre Isabelle Nogueira e pediu que os homens sejam eliminados nos paredões. A conversa polêmica aconteceu na academia da casa mais vigiada do Brasil, quando os integrantes do reality show da Globo analisaram o jogo da Amazonense. Essa é a única pessoa que para mim esconde o jogo, apontou o funkeiro. Muita coisa, a gente não sabe qual é a dela, está lisa, concordou o motoboy. Vinícius então disse que iria entrar no emocional da colega de confinamento e recebeu alguns conselhos dos amigos, que disseram que ela poderia usá-lo para se beneficiar no jogo. Isso vai ser perigoso para você, apostou Juninho. Cuidado com o golpe da... Debochou Rodriguinho. As declarações repercutiram negativamente nas redes sociais e a equipe de Isabelle se pronunciou. Infelizmente, a discriminação e a redução das mulheres apenas ao ato sexo ainda persistem como uma preocupante realidade nos dias atuais. A violência verbal, preconceito e a subordinação são apenas alguns exemplos das diversas formas como essa problemática se manifesta frequentemente. É crucial que continuemos a luta pela igualdade de gênero, promovendo respeito e valorização das mulheres em todos os âmbitos da sociedade, afirma outro trecho do texto. Nos stories do Instagram, Gretchen compartilhou a nota de repúdio emitida pela equipe de Isabelle e saiu em defesa da CISTE. Olha o absurdo! Cunha, coisa nenhuma, seu babaca! Aprende a respeitar as mulheres! Pediu ela. Meu povo do norte e mulheres do Brasil, olha isso! Golpe de xeré! Pelo amor! Esses projetos de homens têm que sair nos paredões! Que nojo! Reclamou a veterana. Olha só o que foi que ela disse. Oi, gente! Olha eu aqui de novo! Idiota, não sei o poder, vou poder estar ligado nos comentários. Minha gente, infelizmente a gente tem que voltar. Voltar pra falar de preconceito, voltar pra falar aqui na live de BBB. Minha gente, esses homens desse BBB foram escolhidos a dedo. Mas assim, a dedo mesmo. Assim, foram escolhidos os modelos do que não se deve ser homem. Minha gente, tem uma fala que eu faço questão de colocar pra vocês escutarem. Olha isso, olha isso. Cunha. Primeiro, chamar ela de Cunha. Ele tem que primeiro aprender como é que se chama, como é que é o nome de uma cunhão-boranga lá do festival de Parantins. Começa por aí. Depois, ele tem a coragem de falar cuidado com o golpe de xereca. Gente, olha a que nível nós estamos sendo levadas neste programa que está mostrando exatamente como os homens nos tratam. Está aqui o exemplo. São vários homens que estão ali, de vários lugares diferentes, de várias profissões diferentes e falando. O que é que vocês acham, galera? Vocês viram essa cena? Vocês assistem o BBB24? Deixe aqui o seu comentário e vamos à próxima notícia. Pessoal, Raquel Scherazade revelou recentemente em entrevista por que participou da última edição de A Fazenda. Em entrevista ao podcast Inteligência LTDA, a jornalista contou que aceitou entrar no reality show da Record por causa do prêmio de R$ 1,5 milhão. A ex-âncora do SBT Brasil confessou que se surpreendeu ao receber o convite da direção da emissora para estar confinada e que também nunca imaginou que concordaria em aceitar esse tipo de proposta por conta da sua profissão. Foi estranho. Como sou muito apaixonada por televisão, a coisa me balanceou. Pensei muito nos prós e contras, como a credibilidade de jornalista. Claro que isso não prejudica a credibilidade de um jornalista, mas em algumas empresas e para alguns profissionais, jornalistas não podem se misturar com entretenimento. Explicou ela. Raquel Scherazade decidiu entopar o desafio e entrar em A Fazenda. Cheguei à conclusão que não tinha nada para esconder da minha vida privada e era uma oportunidade de estar na televisão. Relatou. Ela deixou claro na entrevista que o seu único interesse em estar no programa era ser campeã. E o que me motivou a entrar no programa foi o prêmio de R$ 1,5 milhão, algo que eu nunca escondi de ninguém, porque não precisava. Porque eu não precisava do programa para ficar conhecida, porque já era. Não precisava formar o nome, porque já tinha. Não foi para limpar o nome, porque nunca tive nome sujo na praça. Mas eu precisava do prêmio, então eu fui por isso. Concluiu. Raquel Scherazade se tornou uma das favoritas da última edição em A Fazenda, mas foi expulsa em outubro ao empurrar o rosto de Jenny Miranda, então fazendeira da semana. E vocês gostam da Raquel Scherazade e gostaram da experiência dela em participar de A Fazenda? Deixe aqui o seu comentário abaixo e vamos à próxima notícia. Galera, a apresentadora Angélica surpreendeu ao falar sobre monogamia e aborto durante a participação no programa de entrevistas Roda Viva, da TV Cultura. A mulher de Luciano Huck admitiu sentir ciúmes do marido, mas sem exageros ou invasão de privacidade, destacando que vê os casais não monogâmicos como uma referência de respeito no relacionamento. Temos muito o que aprender com os não monogâmicos, conhecemos casais que são. Luciano e eu temos muita troca, eu acho que eu sou até mais ciumenta que ele, mas um ciúme saudável. A gente confia muito na nossa relação e acho que é isso, a parceria é confiar naquilo que a gente quer construir, disse a apresentadora. Sobre o aborto, pessoal, ela defendeu o direito da mulher de escolher ter ou não o bebê. Angélica também se mostrou alarmada com a quantidade de meninas que deixam de estudar ou trabalhar devido à gravidez. Sou a favor de a mulher ter a escolha, a mulher tem que poder decidir. A gente vê a quantidade de menina que deixa de estudar, deixa de trabalhar ou em situações extremas, de estu. Então, esta é uma decisão que cada vez mais as mulheres têm que poder tomar. A gente poder falar mais sobre isso abertamente também. Isso é um ponto positivo para que elas possam tomar a decisão correta sobre o corpo delas, explicou a apresentadora. E vocês concordam com a Angélica, pessoal? Deixo aqui a sua opinião nos comentários abaixo e vamos à próxima notícia. Pessoal, de acordo com o G1, foi confirmado a perda de uma grande jornalista e apresentadora. Infelizmente, nos deixou em Juiz de Fora, aos 70 anos, a jornalista e apresentadora Rita Pena Cortez. A causa da perda não foi divulgada. Formada na década de 70, na Faculdade de Comunicação Social da UFJF, a comunicadora começou a carreira na TV industrial, em Juiz de Fora. Passou pela TV Globo Rio, onde foi editora do RJTV e retornou para a cidade natal como editora do MGTV 2ª edição. Rita Pena foi responsável pela edição do DVD dos 25 anos da antiga TV Panorama, que contava a história da TV Globo em Juiz de Fora, desde 1980. Em nota de pesar, a diretora de jornalismo da TV Integração, Fernanda Lilia, lamentou a perda. Rita Pena Cortez era uma lenda na TV, pelo profissionalismo e pela disponibilidade em ensinar os colegas que chegavam. Eu não trabalhei direto com ela, mas sempre ouvi as histórias da editora firme nas decisões e que sempre estava atenta ao jornalismo ético, disse ela. Então aqui fica os nossos sinceros sentimentos a todos os familiares, amigos e fãs desta querida...